Panorama Notícia ao vivo aqui em Pauliceia, próximo ao estádio municipal, ônibus, né? Dois ônibus pegando fogo aqui, reportagem já está aqui em Pauliceia, polícia militar presente, corpo de bombeiros também, né? A equipe já combateu o fogo, né? Já dá pra se observar ali adiante os dois ônibus, aparentemente estavam estacionados aqui no local, né? E acabaram se incendiando. Ó, caminhão Pipas aqui, das usinas também foram utilizadas pra apagar o fogo, já foi contido, viu? Já foi contido o fogo, tem mais um caminhão que está saindo aqui, basicamente não sobrou nada do ônibus, viu? Sobrou nada do ônibus, são dois ônibus, viu? Esperar o rapaz ali sair ali da frente. Vamos tentar mostrar aqui. Rapaz, olha só o estado do ônibus, estamos ao vivo em Pauliceia, próximo ao estádio municipal. também ginásio de esportes, né? O país está quente aqui, ó, os bombeiros e os caminhões Pipas utilizaram muita água, tem água escorrendo aqui pelo ônibus, panorama notícia em Pauliceia, ônibus, né? Os dois ônibus a princípio são da Guimatur, tomar cuidado aqui com os destroços do ônibus, tem partes que ainda se encontram quentes, né? Aqui, ó. Olha o caminhão Pipa saindo ali, ó, que salva aqui a região, principalmente panorama em Pauliceia, Santa Mercedes, Ouro Verde, são os caminhões Pipas, né? Das usinas de cana-de-açúcar. Continuamos aqui ao vivo, a princípio não há informações de vítimas, né? A gente vai mostrando aqui, ó. Os ônibus a princípio estavam estacionados, viu, gente? Estacionados, tem outros dois ônibus ali estacionados também aqui, ó. Olha só! Tá aí, né, gente? Realmente, os ônibus ficaram destruídos, viu? Destruídos, perda total, principalmente nesse aqui da frente, ó. Vou tentar dar um zoom aqui. É complicado uma transmissão, como que fala em celular, precisa ficar dando zoom, né? Mas tá aí, ó. Dá pra você ter uma noção. Realmente, perda total aqui, né? Desse veículo. Os bombeiros continuam fazendo reconhecimento do local. Já apagaram o fogo, né? Então não tem muito o que fazer aqui, né, gente? Agora já apagou o fogo. Pra ver se o local está em segurança. Rapaz, tá aí, ó. Os ônibus estavam bem colados, um no outro, ó. Bem colados, ó. Isso contribuiu para que a chama se espalhasse entre os ônibus, né? Meu microfone tá preso aqui num pedaço de ferro. Mas já consegui retirar. Continuamos aqui, né? Por enquanto, ainda ao vivo, com a ajuda da internet móvel de Paulo Sérgio, que hoje tá pegando bem. Geralmente não pega bem aqui não, viu? Os curiosos, ó. Os curiosos vão se aglomerando. A pior parte já, né, já passou, que foi os ônibus em chama, né? Mas tá bom, né, gente? Tá aí, ó. Não há informações de feridos. Dois ônibus que estavam estacionados aqui acabou pegando fogo, ó. Não sabe se foi problemas, é, problemas da parte elétrica, o incêndio, ou incêndio criminoso. A princípio, né, o caso vai ser investigado. Acredito eu, né? 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 Aí os bombeiros vão apagando o resto Do fogo que resta ali Porque onde está saindo fumaça tem fogo Então é perigoso que o fogo volte Aí ó Aí pessoal O exército da polícia militar aqui O plantão do Panorama Notícia fica por aqui